As pessoas fizeram a chamada de uma corrida por aplicativo, eles entraram no veículo e acabaram um deles, acabou agredindo o motorista. A gente tem as imagens aí, Aloares, que até assusta qualquer pessoa. O passageiro dá um soco no rosto do motorista do aplicativo. Inclusive, os colegas de trabalho se solidarizaram com o caso do Matheus e eles vieram aqui também até solicitar mais segurança. Os passageiros estavam visivelmente embriagados, Aloares, e a gente vai conversar agora com o Matheus, que é o motorista, que é a vítima. Vamos chegar aqui, Matheus, boa tarde pra você. O que aconteceu naquela corrida? Olá, boa tarde a todos. Bom, recebi a solicitação de corrida de um barzinho pra deixar em outro barzinho. Aí, eu estava passando aqui na avenida, aqui no Jundiaí, na avenida São Francisco, um dos passageiros, inclusive o agressor, e ele falou, se estiver bom, a gente vai ficar por aqui. A gente só paga o proporcional da corrida, né, filho? Ele só anda de Uber Cash, igual ele falou. Ele falou assim, né, chefe? Falei, é isso aí. Falei com poucas palavras, igual está no vídeo da câmera de segurança que tem dentro do meu carro. Por que que ele te agrediu? Ele estava te provocando? Não, 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 não estava me provocando nem nada. Ele falou que eu era sem educação, entendeu? Que ele, parece que ele não gostou do meu jeito. Ele tentou puxar assunto e eu não, eu sou o tipo de pessoa quieto no meu canto. Mais calado. Bom dia, boa tarde, boa noite, tchau, obrigado. Eu não sou de ficar conversando. Aí ele falou que eu, não deve ter gostado da minha pessoa, né? Eu também não estou aqui pra gostar de ninguém, né? E foi isso, aí está aí, nos vídeos aí. Qual determinado momento que ele te deu um soco? Que ele falou que você merecia o quê? Ele falou que eu merecia ser assaltado, entendeu? Motorista, igual você, uma pessoa igual você, deveria ser assaltado? Sim, deveria ser assaltado. Pela minha arrogância, ele falou isso, que eu era arrogante, que eu merecia ser assaltado. Que um bandido tinha que colocar uma arma na minha cabeça. Eu falei, se você quiser trocar tiro mais eu, troca. A G2C está do lado. Falei assim. Pra intimidar? Pra intimidar, porque ele estava me intimidando, ele estava me desrespeitando. Fora que ele me desacatou, me agrediu verbalmente, fisicamente. Foi isso que aconteceu. Você parou o carro, eles desceram. Outro amigo ainda tentou evitar, que percebeu que já estava ficando muito nervoso, né? O agressor. Exatamente. Ele falou, para o carro, me xingando, né? Coitado, xingando minha mãe, né? Coitado, não tem nada a ver com isso. Para o carro. Hora nenhuma eu coloquei eles pra descer, nem nada. Eles falaram pra abrir o carro e logo em seguida ele veio pra me agredir novamente. Finalmente, o vidro da frente estava aberto do carro e ele veio pra me agredir novamente na hora que eu arranquei com o carro. Entendeu? Aí eu rapidamente já mandei o vídeo em todos os grupos que viralizaram, né? Na internet, no mundo inteiro, né? Polícia militar foi até o local, registrou um TCO, né? Exatamente. A gente e os meus parceiros, né? Motorista aplicativo, solidarizou, né? Minha pessoa e foi até lá no local. A gente foi pra geral, fez o boletim de ocorrência. Como você se sente dirigindo à noite em bares, assim, solicitações de pessoas em bares? Eu já não pego mais, acabou. Eu não pego mais passageiro em bares, porque é difícil. Dá muito trabalho, a gente não é valorizado, é tenso. Eu vou conversar agora, Luares, com o advogado que está acompanhando esse caso, doutor. Jairson, boa tarde pro senhor. O caso foi registrado como TCO, o que acontece a partir de agora? É, o caso foi registrado como TCO, foi tipificado no artigo 21 da Lei de Contravenção Penal, né? Um crime de menor potencial ofensivo de competência do Juizado Especial Criminal. Já existe uma audiência marcada, é uma audiência preliminar, e o acusado vai responder tanto civilmente como criminalmente.